Olá pessoal, aqui é a Patrícia Ferreira de Love, Peace and Writing e bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu estou a gravar por aqui porque eu gosto deste sítio e está a ser um dos melhores sítios da minha casa neste preciso momento porque é onde eu escrevo, é onde eu passo praticamente uma a três horas, ok, um bocado exagerado, mas se calhar não, a escrever, por isso eu gosto bastante deste sítio, então eu decidi gravar a minha wrap-up de mês de junho aqui. E como eu disse no mês de junho, eu disse que ia ler livros que eram os meus old faves. E o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Vá, digam comigo, digam comigo. Eu li esses livros, vá, eu não li todos, claro que eu não li todos, obviamente que eu não conseguia ler todos, mas eu consegui ler sete desses livros, o que é ótimo, na minha opinião. Ainda continuo nessa jornada porque eu ainda quero concluir pelo menos mais três livros porque eu ando um bocado curiosa para saber se gosto ou não. E, por grande surpresa minha, eu vou continuar com duas das séries que eu li. E sem mais demoras, vamos começar esta wrap-up. Eu, a sério, estou mesmo surpreendida com estas leituras, eu não estava nada à espera. Eu disse e sempre disse que ia ter opiniões diferentes. Eu sempre disse isso, mas eu nunca esperei que fossem os livros que eu não estava nada à espera. E quando isso aconteceu, eu não sei se fiquei contente ou se fiquei triste. Porque a minha memória ficou tingida com essas aventuras, não é? E sem mais demoras eu vou explicar porquê. O primeiro livro que eu li foi Hunger Games, de Susan Collins. Este livro foi, tipo, o culminar dos culminares quando saiu. Toda a gente falava de Hunger Games, oh my god, Hunger Games, what, Katniss? E o outro que eu nunca me lembro do nome, e o PETA. E, tipo, oh my god, era das melhores séries que toda a gente falava. E toda a gente queria ler, e toda a gente queria estar presente. Toda a gente adorou esta história, e eu adorei esta história também. Eu gostei tanto desta história, a sério, eu amei esta história quando li. Eu tenho memórias fantásticas com este livro. No entanto... Então o que é que acontece quando eu li este livro? Eu gostei, eu gostei deste livro. Dei uma pontuação de 3 estrelas, quando eu dei 5 estrelas, que foi na primeira vez que eu li. Por isso... O que é que mudou? O que é que mudou para eu não gostar assim tanto da história? Bem, primeiro de tudo, isto tem muita descrição, o que para mim é ótimo. Eu sou fã de descrições. Toda a gente fala, pelo menos as minhas beta readers, estão sempre a dizer que adoram as minhas descrições. Então, para mim, a descrição desta história, para mim, é fantástica, é incrível. Só que a personalidade da personagem principal, Katniss, não consegui suportá-la. Não consegui entendê-la. A história em si, apesar de ter um bom tom, porque é uma distopia e ainda por cima é tipo vamos matar toda a gente, quem ganhar é aquilo que ganha. Não é que eu não gostei da ideia, eu adorei a ideia, mas eu não sei porquê. Ao ler a segunda vez, não é a segunda vez, porque eu acho que já li este livro para aí umas 500 vezes, mas ao ler, quando tenho 25 anos, eu só imagino as possibilidades que a autora podia arranjar ao pegar neste livro e mudar o teor da história completamente, de forma mais alusiva àquilo que ela pretendia. Porque, supostamente, isto deveria de ser uma espécie de distopia em que toda a gente matava toda a gente e não sei o quê. Não sei porquê. Eu acho que falta qualquer coisa. Falta aqui um sal, uma pimenta, umas bolachas a acompanhar. I don't know why. Pimenta e sal com bolachas. I don't know. Que rede de receita é que eu quero aqui. Mas não sei, falta qualquer coisa. Porque o prato principal está aqui, só que faltam os acompanhamentos, falta uma certa conexão com outras personagens para nós sentirmos aquela dor ao vermos as pessoas a morrerem. Porque isto é uma história contada na primeira pessoa da Katniss. Mas era tão, mas tão fixe que houvesse partes de outras personagens para nós imaginarmos o que é que elas estão a pensar enquanto estão a matar alguém. Ou então, o que é que elas estão a pensar enquanto estão a sobreviver. Esse tipo de situações, esse tipo de mentalidade, só bem-se aqui nós sentíamos uma conexão maior. Porque quando eu li este livro, eu adorei bastante, só que eu só focava um pouco nesse. Mas havia tantas probabilidades que ela poderia explorar neste livro, que é inimaginável. Inimaginável. Uau, isto é uma palavra agora. Mas, e que eu pessoalmente, se reescrevesse este livro, ou pá, juros, eu fazia isso. Eu ponha mais partes de certas personagens, porque eu acho que isso ia dar mais sabor à história e mais alento aos personagens. Nós conectámos com várias personagens, mas mesmo assim acho que faltava qualquer coisa. Acho que faltava uma grande parte de Sal. A seguir de Hunger Games, eu li After, de Anna Todd. E eu não posso com este livro. Eu amei quando eu li este livro, quando tinha para aí 15 anos. Eu achava isto fascinante, porque falava dos One Direction e eu, que coisa parecida. E, neste preciso momento, eu nunca senti tanta raiva em relação a um livro, como sinto hoje. Em relação a este livro, eu estou preocupada com o facto de, ainda hoje, crianças querem ler isto. Adolescentes querem ler isto a pensar que é a coisa mais fantástica do mundo. O que eu posso dizer acerca deste livro é que tem pressão social, o que é fantástico. Já aí, se começamos com o básico, com uma coisinha mesmo pequenina. Pressão social é, literalmente, tu estás no meio de um grupo e está toda a gente a fumar. E dizem-te, queres fumar também? E tu dizes, não, eu não me apeteço fumar. E eles, ah, vá lá, tu não sejas assim, tu estás a ser bué da uncool, bué da chato, tu devias estar a fumar, tu devias estar a beber, tu devias estar-te a drogar, tu devias estar a fazer isso, senão não és como nós, tu nem bales nada. Isso é pressão social. E ela, esta personagem principal, ela cede a todo o tipo de pressão social, o que é fantástico. A segunda cena que me deixa ainda mais, traição, traição entre namorados. Que a coisa mais engraçada é que ela trai e ela age como se fosse a coisa mais natural do mundo e não se sente culpada. E eu só fico a pensar assim, oh, sociopata, isto não é um bom exemplo. Isto não é um bom exemplo. Como é que nós, como mulheres, que estamos sempre a dizer que os homens estão sempre a trair, blá, 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 temos um livro em que uma rapariga trai, um namorado. E age como se fosse a coisa mais normal do mundo. Enquanto que nós, durante muito tempo, nos passávamos porque éramos nós, que éramos as traídas, que éramos as coisas. E agora temos esta situação em que existe uma mulher a trair. E eu fico a pensar assim, uai, 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 uai. Porque é assim, eu sou muito feminista, no sentido de que nós deveríamos ter os direitos iguais que um homem. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo, não deve haver diferenças porque um homem anda com não sei quantas mulheres, mas é solteiro, e não deveria haver diferenças nenhumas. Uma mulher ser solteira e andar com não sei quantos, não deveria haver diferença. Ele é um grande samaritano, ele é o herói, ela é uma puta, ela é uma prostituta. Como é que existe essa diferença? Desculpem-me lá. Eu fico passada com isto, eu fico mesmo passada com isto. Então, quando eu vejo esta situação, o homem traiu a mulher, ele é o herói, e nós temos a situação de que agora é a mulher que é a herói por trair o namorado? Isto é feminismo? Espera, calma. Se calhar é. Se calhar é. Epá, estou muito enganada. Estou bastante enganada. Estou bastante preocupada com isto. Como é que, como assim? Como assim? Nós conseguimos igualdade? Como assim? Este livro é mais adaptado do que eu pensava, mais atualizado do que eu pensava. Uau! Uau! Sim, senhor. Mas calma, espera. Mesmo assim, hoje em dia, se uma mulher trai o homem, quem é a puta é ele. Se o homem trai a mulher, ele é o herói. E quem é culpado é amante. É amante. Não é ele. O que é o mais engraçado. Eu adoro quando isso acontece. Isso é tipo a cereja do topo do bolo. Mais uma vez, porque é que nós, como mulheres, somos definidas como monógmas? Ou então, como apenas só queremos relacionamentos que durem anos e quando nós queremos andar com não sei quantos, porque queremos divertir-nos, queremos conhecer pessoas e andarmos com um de cada noite que seja, mas que somos responsáveis e o caraças, somos putas. Como? Como é que existe esta diferença enorme que ainda assim, nesta filha da puta do livro, está aqui dito? Mais uma vez, desculpem, mas eu estou fodida com isto. A terceira coisa, então, é o facto de ele ser um bastante controlador. Mais uma vez, voltámos à situação de que homens, principalmente aqueles que são bastante almecados com mulheres, estão a fazer maltratos por controlá-la sempre. Onde é que ela vai? O que é que ela está a fazer? O que é que ela está a fazer com quem? O que é que ela vai fazer agora? Com quem é que vai? O que é que ela está a fazer neste preciso momento? Porque eu não quero que saibas da minha vida, mas eu quero saber da tua vida. Tu és uma filha da mãe. Tu estás comigo. Estás comigo e ponto final. Tu não vais estar a falar com aquele gajo só porque tu pensas que podes. Eu sou o teu namorado. Tu não tens de estar a falar com ninguém. Tu não tens de estar a falar com ninguém. Tu és uma filha da mãe. Tu não tens autoestima nenhuma. Tu és uma burra que para aqui anda. Tu tens de ser controlada por um homem. Isto é agressão psicológica. Isto é agressão. Isto é mesmo um relacionamento abusivo. em que literalmente vão para a cama bêbados pela primeira vez e ele acha que está bem. Ele acha que é correto e que ele pode praticamente abusar dela, atirá-la contra a parede, apalpá-la, fazê-la beijar. Está praticamente nua e ela está ali, tipo, submissa. Como? 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 Como assim? E mesmo assim, expliquem-me esta situação. Como é que este livro ainda hoje é vendido desta maneira? Em que, ainda por cima, existem livros que poderiam estar nas nossas librarias como The Nowhere Girls e não estão. Livros que falem sobre ser uma mulher, sobre arranjar coragem de dizer as coisas na cara, de dizer, olha, eu fui violada, olha, eu tive este problema, olha, eu sou gay, eu sou lésbica, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problemas de depressão, eu tenho problemas de ansiedade. E um livro sobre uma porcaria de sexo está tudo bem. Sobre abuso, abuso. Isto é abuso. Está tudo bem. Está tudo ok. Este livro fez-me rir. Este livro fez-me rir de uma forma tão... Eu só tenho a dizer isto. Não. Este livro, não. E não digo mal da autora. Eu percebo de onde é que ela vem. Eu percebo bastante bem de onde é que ela vem. Eu percebo que ela tirou esta história de uma coisa que ela pensava que estava correto. Agora, expliquem-me. Ela escreveu isto pensando que estava correto. Ela, desde aí, que mudou imenso a maneira como é que pensa. E eu acho correto. Acho muito bem. E estou ansiosa que ela diga assim, eu quero escrever este livro. porque não. Este livro já não é bom. Eu estou ansiosa que ela diga isso. Porque isto, para mim, para mim, eu não concordo. não, não concordo. E estou muito preocupada com o facto de, ainda hoje, ver crianças de 14, 15 anos, ou até mesmo de 12 anos, eu sei lá, a lerem este livro. Como assim? Como? Sem qualquer dizer à autora que eu sei que ela mudou imenso desde que ela pensava que isto estava correto. Mas isto preocupa-me. Imenso. E vamos passar para outro livro que eu pensei que ia ter esta reação quando lêsse este livro pelas opiniões que eu tenho andado a ler. E sem mais demoras, Crepúsculo, de Stephanie Meyer. Este livro, vou já avisar como eu já disse em muitos vídeos quando falo de Crepúsculo, sempre pensei que ia ter uma má opinião assim que lêsse este livro de novo. Devido ao facto de haver bastantes opiniões de mixed feelings, a dizerem que ela era tipo controlada, não sei o quê. Eu adorei ler este livro. Eu gostei tanto de ler este livro. Eu amei este livro. E tipo, se for a comparar Crepúsculo com After, é que é comparar feijões com pedras. É que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, não deixo de concordar só um bocadinho. Edward era um bocadinho controlador no segundo livro, ou não, no terceiro livro que era o Eclipse. mas ele tinha justificações já acerca disso, que era o facto de Jacob, spoiler alert, ser um diz-homem. Spoiler alert. E tipo, o quê? O que é que... Desde quando é que ele é controlador, quando ele acabou com ela para ela ficar de salvo? Eu fiquei bem surpreendida. Quando eu estava a ler este livro, eu estava do género, uau, eu estou a gostar mesmo desta história, estou a gostar da forma como é que a autora escreveu este livro. E estou a gostar mais, porque eu até li este livro em inglês, eu não li em português. Gosto mais da versão na língua materna, porque parece que a história está muito mais bem escrita nessa forma do que propriamente em português. E gostei desta história, a história é fantástica. Isto faz-me lembrar logo a minha infância, a maneira como é que eu era inocente acerca de certas coisas. E eu gostei tanto desta história, da maneira como é que eu mergulhei e descobri outra vez o Edward e a Bella. A história é muito fácil de seguir, a forma como ela pensa. Eu sempre pensei que a Bella era um bocadinho sem sal, mas na verdade ela é bastante sassi. Ela é bastante sassi. Eu fiquei boeda surpreendida. Eu estou ainda afetada pela opinião de After, por isso eu estou a tentar não pensar neste livro e pensar neste... E pá, eu gostei tanto da maneira como é que a autora escolheu apresentar esta história, porque a maneira como é que nós temos a linguagem, a descrição das personagens, as descrições dos locais estão fantásticos, estão mesmo incríveis. Eu não vejo porque é que as pessoas que adoravam este livro começaram a odiar este livro. Eu fiquei um bocado despreendida com isso. Não sei se é porque alguém começou a não gostar e toda a gente falou, vamos ter uma hype de não gosto para Crepúsculo, porque na verdade eu senti-me como me senti na primeira vez que me li este livro. eu amei este livro, eu adorei cada episódio, cada ponto negativo e ponto positivo deste livro. Não tenho mesmo nada a apontar acerca desta história, porque está fantástica. Eu não mexia nada neste livro, a sério. Eu gosto tanto desta história. E eu não compreendo algumas das opiniões, a sério, não compreendo. compreendo a situação de talvez serem um bocadinho controladores nos conjuntos. Em relação ao resto, eu não consigo, mas isto é a minha opinião, lá está. Esta é a minha opinião. Assim como After, After é a minha opinião, é a minha opinião, não é de mais ninguém. É a minha opinião, ok? Não me odeiem por eu falar de After desta maneira. É só apenas uma cena que eu sinto. Assim como o Crepúsculo, eu adoro o Crepúsculo. A sério, estou mesmo contente por ter lido este livro e ter gostado desta maneira. Foi fantástico, adorei. Já estou a ler o segundo livro, lá está. Eu vou continuar com algumas séries e uma das séries em Crepúsculo. Eu vou continuar a ler estes livros porque eu adorei e adoro esta história. Esta história marcou-me bastante pelo facto de eu querer ser escritora. Uma das maiores influências que eu tive foi Stephanie Meyer e J.K. Rowling e Alison Noel e Becca Perfitts e Patrick naquela altura eram fantásticas na minha perspectiva. Então, eu adorei e continuo a ser 5 estrelas de 5 estrelas. Sério, adorei mesmo. A seguir, eu li um livro que surpreendeu o facto de eu não gostar nada. Que é The Fault is in Our Stars, A Culpa é das Estrelas de John Rene. Eu adorei este livro. Eu li um dia, chorei, chorei, chorei. Mas, a sério, vocês vão-me odiar. Eu tenho a certeza que vocês vão-me odiar. Vão-me mesmo a odiar. Eu peço em ser desculpa por isso. Então, este livro. A primeira coisa que eu tenho a dizer, diálogo exagerado, primeiro de tudo. A segunda coisa a dizer, sentimentos bastante exagerados também, ou então bastante sociapatas, talvez. Eu, pelo menos, a maneira como é que as personagens principais pensavam acerca da morte, compreendiam certas partes e outras partes eu ficava a dizer, ah? O quê? E, a história em si, eu não achei, o desenvolvimento das personagens, tipo, ao longo deste livro, não existe qualquer conexão entre a personagem principal, que era, como é que ela se chama? Que eu já não estou a lembrar. Hazel e Augustus. Não existe qualquer conexão, a não ser um livro. mais nada. E o facto de serem, terem cancro. Mais nada. Eles não têm mais nenhuma ligação, a não ser isso. E, e German, e o Carassas, e, e uma viagem, e mais nada. não têm mais nada. A não ser isso. Eles não vivem mais do que o cancro. Eles são definidos por cancro. Eles são cancro. Não, não são mais nada. e é por isso que eu não gostei desta história. Porque eu ver duas personagens que eu antes admirava e continuo a admirar, eu continuo a admirar aquela, aquela ideia que eu tinha destas personagens, continuo a admirar. Tento-me agarrar a essa ideia que eu tive de, da, da culpa é das nossas, das estrelas, do que aquilo que eu sinto agora. porque eu leio este livro e eu estava a pensar assim, mas espera aí, tu és cancro. Como eles dizem, eles próprios afirmam isso não sei quantas vezes. Nosso corpo é cancro. O cancro é somos nós. Mas, sinceramente, é essa a ideia que alguém quer transmitir a alguém que tem cancro que deveriam de ser que deveriam de ser apenas definidos por cancro. A sério? É essa a ideia de John Green? Devido a isso, eu acabei este livro e disse mesmo não gosto desta história e pus uma estrela nesta história. De 5 estrelas para 1 estrela, assim como o After. A After deveria de ser de 0 estrelas. Eu não gostei nada desta história, infelizmente. Não gostei. E então, ué, muito, muito. É como se tivesses uma imagem de uma cena perfeita e de repente encontras que aquela perfeição que tu pensavas que tinhas acerca dessa situação não existe. Era uma ideia na tua cabeça e que tu pensavas que era perfeito e de repente apareceu 100 mil pedaços e tu vês que na verdade era uma espécie de planta assassina pronta para te matar enquanto que parecia por fora uma bela flor. E eu fiquei completamente admirada com os pensamentos que eu tive nesta história. Eu conseguia ver que eles queriam viver mas ao mesmo tempo não se deixavam ir para além disso. É por isso que eu gosto muito de 5 Feet Apart. 5 Feet Apart para mim é uma história fantástica e eu recomendo toda a gente para ler porque apesar de eles terem aquela situação a acontecer eles procuravam viver a vida deles de forma que aquilo não fosse só aquilo que eles eram e eu acho isso fascinante e sinceramente eu fiquei boé desiludida com esta história. A sério fiquei mesmo muito desiludida. Se vocês tiverem alguma recomendação acerca de livros sobre este tema por favor digam. Se calhar eu estou a ser bastante má a pensar desta forma sim eles têm que se definir com cancro sim eles têm cancro eles não vão passar daí eles não têm outra cura sim ok a mim o que me satéia nessa situação é que não houve nenhuma frase que dissesse coisas banais é só mesmo isso não houve uma parte em que eu conhecesse a Hazel a não ser o facto dela ter cancro mais nada nós temos a Five Feet Apart em que nós soubemos que a personagem principal gostava de fazer vídeos no Youtube ou que os pais dela separaram-se essas coisas todas temos essas situações todas e aqui não temos mais que isso na minha opinião temos poucas coisas que falem sobre isso é só a minha opinião se calhar estou muito enganada se calhar o facto de eu pensar que isto era fantástico que isto era incrível e eu agora não gostar assim tanto estou a ser demasiado bruta talvez não sei mas eu não gostei assim tanto estou muito desilita com isso porque era um dos meus livros favoritos inespecisamente passou a não ser e eu estou tipo what wait a seguir eu li dois livros um deles só como acabei ontem por acaso no último dia haha que é Marcada e Traída de PC Cass e Kristen Cass estes livros são clichês estes dois livros são autênticos clichês e no entanto eu adorei eu adorei esta história é tão boa é tão incrível é tão fixe e sim tem uma tem eu vou sublinhar aqui uma coisa antes que vocês comentem aqui em baixo sim tem traição e que supostamente é má mas é a personagem principal salienta na cabeça dela que ela está agindo muito mal por isso por isso ok ok temos uma parte também que corre muito mal para ela por causa disso por isso não me põem logo tipo hum hum tu disseste aquilo agora estás a dizer de outra maneira não há coisas completamente diferentes acreditem acreditem é mil vezes pior em after do que propriamente aqui e além disso nós temos a perspectiva do porquê estar a acontecer isso e não sei o que eu não vou dizer mais nada a sério a sério eu não vou dizer mais nada mas eu adorei mas eu adorei estas histórias eu adorei tanto ler estas histórias quando eu andava a crescer isto também foi uma das grandes influências que eu tive quando estava a crescer ela definiu a minha vida estas personagens definiram a minha vida eu nunca contei esta história mas hum eu quando andava tipo na minha adolescência e eu pensava que era tipo uma rebelde e que pensava que tinha que estar revoltada com o mundo para que sobreviver eu era uma autêntica emo eu era uma autêntica emo ou seja eu estia-me de preto eu ouvia música até tipo alta em que toda a gente que estivesse tipo 3 distâncias de mim conseguiam ouvir essa música e músicas como Paramore hum I don't know The Seconds of Mars hum o que mais hum e outras bandas que eu agora já não lembro que eu já não ouço tanto tantas vezes hum oh Muse oh my god eu já mas já eu era uma autêntica emo e quando eu lia isto eu sentia-me em casa eu sentia-me revoltada com estas personagens também eu sentia-me que devia de ser uma vampiro que devia de estar tipo vestida de preto que devia de estar numa escola tipo de vampiros também eu pensava que devia de ser isto tudo eu era tipo banda fan disto eu adorava todos os livros aqui e eu sonhava tipo ter aquelas tatuagens que elas têm e não sei o que eu aceito foi das melhores histórias que eu li até hoje e quando li a segunda vez eu continuo a gostar boé destas histórias eu adorei a personagem de Zoe Redbird ela inspira-me bastante para certas personagens que eu tenho eu gosto gosto das gêmeas gosto de Stevie Ray gosto de Damon gosto de Eric até gosto do Eric só um bocadinho um bocadinho tipo e coisas e as histórias para mim remetem a essa idade em que eu era tipo acreditava que eu estava certa eu acreditava que estava correta toda a gente à minha volta estava errada eu é que sabia dos meus sentimentos ninguém mais sabia dos meus sentimentos vocês lembram-se desses sentimentos em que vocês literalmente diziam às vossas mães e diziam assim tu não me compreendes tu não percebes nada daquilo que eu estou a sentir tipo lembram-se daquelas aquelas situações boi-namoradas que nós pensávamos tipo eu tenho razão tu não eu acho engraçado tipo eu li estes livros e eu estava dizendo uau mas para mim foi como diferente foi muito diferente sim eu era emo porque eu não sabia que estava correta e que era a pessoa mais correta do mundo mas também porque sinceramente eu isolei-me tanto mas tanto vocês não têm noção eu não eu não conseguia ser social eu não conseguia falar para pessoas eu não queria saber de ninguém eu tinha a minha melhor amiga e tinha uma pessoa que era estar calada à minha beira e não dizer nada e eu estar com ela é tipo hoje íamos como se estivéssemos no melhor mundo do mundo e sinceramente foi muito complicado eu passei por vários pedaços de vida em que pensei que era o meu rock bottom o bottom continuo a pensar continuo ainda no rock bottom mas eu estou a subir aquela escalada interminável mas o meu rock rock bottom foi nessa altura eu lembro especificamente o que é que fiz o que é que não fiz quando pensava que estava sozinha no mundo porque ela era literalmente nós éramos solitários nesse mundo e pensávamos que não tínhamos ninguém para nos apoiar e ver a Zoe passar por certas situações em que ela quer se isolar e essas coisas todas e a primeira maneira como é que ela pensa ela ela foi sinceramente de todos os livros que eu li naquela altura a casa da noite foi sinceramente um dos livros que me salvou naquela altura se eu não tivesse livros eu não sabia eu não sei onde é que eu sinceramente não sei onde é que estava agora se não fosse por ler e isso preocupa-me um bocado eu dou graças eu dou graças para o facto de eu no quinto ano ter ido a uma feira do livro na minha escola e ter visto Harry Potter e o príncipe misterioso e comprado e lido porque foi o primeiro livro que eu li foi o sexto livro da coleção inteira e que sinceramente abriu-me horizontes e portas e janelas a tudo um mundo possível e que neste preciso momento eu só tenho que agradecer porque eu estou a escrever um livro que eu estou a adorar e eu sinceramente acho que vou já agora criar uma espécie de writing episódios como a Poland Banana fez porque a Poland Banana oh my god a Christine Rischio para mim é uma das autoras favoritas neste preciso momento porque eu adoro o livro dela e estou ansiosa para discutir sobre isso mas não é este mês que eu tenho que discutir por isso ah sorry por isso eu li estes dois livros e quatro estrelas a cada um adorei estas histórias estou a continuar a série como eu disse duas séries que eu vou continuar é Crepúsculo e Casa da Noite estou mesmo a adorar já comprei os livros que me faltavam desta série a série eu gosto tanto desta história adoro a maneira como é que a autora fez a mitologia dos vampiros é incrível é inspirador e a maneira como é que ela existiu com as situações de bloodlust 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 com as situações do bloodlust lust bloodlust oh my god eu não consigo falar hoje e com a situação das marcasas e dos rituais e dos elementos e tudo mais seria fantástico incrível eu adoro esta história e estou mesmo muito contente por estar a ler neste preciso momento porque recorda-me num momento em que eu pensava que a minha vida era uma treta autêntica e sinceramente este mês estes livrinhos estes livrinhos ajudaram bastante a eu ter um pouco de esperança por isso estou bem contente por ter feito isto e por último eu li Divergente Divergente eu gostei bastante da história e eu no entanto eu não gosto muito da autora nem eu não gosto muito da autora é uma pessoa difícil de de agir quando eu li Divergente eu adorei a história gostei muito da história tipo de espia oh my god o 4 a coragem que existia nesta história e não sei o que e eu oh meu Deus eu adorei isto eu li este mês e eu só pensava assim uau a Trace é uma personagem vazia é uma personagem completamente vazia uau que é uma narradora que não é como é que eu te explicar que não é está-me a faltar uma palavra que não é confiante que não é nós não conseguimos confiar na narradora Trace porque ela é muito coisa e a relação que ela tem com 4 é tipo não é nada demais não é nada demais eu não percebo que de repente eles começaram a adorar-se um para o outro amar-se um para o outro eu fiquei tipo é isso eu não gostei assim tanto desta história passou de 5 estrelas para 3 estrelas por isso eu gostei da história tipo foi um livro engraçado de se ler bom de se ler nada a dizer não me fez nada da vida sinceramente e pronto pessoal é isto dos meus old faves apenas um, dois três livros é que continuaram com 5 estrelas que foi Crepúsculo e A Casa da Noite os restantes já foram não A Casa da Noite foram 4 estrelas mas naquela altura também foram 4 estrelas ou 5 estrelas mas mesmo assim continuamos com as mesmas posições por isso estou muito contente por esta leitura ainda vou continuar porque sinceramente gostei bastante da maneira como é que eu pensava naquela altura e agora penso gosto de equilibrar a balança e pensar nas duas maneiras como é que eu agia antes como é que eu pensava agora como é que a nossa escrita evoluiu há um deste tempo tipo já se passaram 5 anos 5 anos não 10 anos desde que eu li estes livros então eu gosto de ver a maneira como é que eu evolui como é que eu penso como é que eu agora ajo como é que agora um livro que antes me dizia muita coisa agora não me diz nada ou então um livro que me diz muita coisa antes ainda continuo a me dizer bastante nestas alturas então eu estou super super contente pelas leituras que tive a série foi fantástica eu aconselho a toda a gente a fazer isto porque é sinceramente uma grande experiência é uma experiência bastante engraçada e aconselho por isso o que é que vocês acham? acham que vocês conseguiam fazer isto ou não? por isso digam nos comentários até a próxima Deus Tchau